Boa noite queridos irmãos e irmãs, que privilégio mais uma vez poder ministrar a palavra do Senhor com os queridos. Eu quero saudar também aqueles que nos acompanham pela internet, Deus abençoe a vida de vocês e espero que seja um tempo proveitoso para que nós possamos aprender, sermos exortados, mas também sermos consolados e confortados pela palavra do nosso Deus, amém? Queridos, hoje é a última mensagem que eu vou pregar nesse tema específico, porque ela é de fato a última carta, depois não tem outra carta, então essa é a sétima mensagem, chegamos até aqui, desde o comecinho do ano, mas chegamos até aqui. Então depressa, quando eu termine esta mensagem, os irmãos vão começar então a se despedir de mim por um mês, porque eu tirarei férias, irei descansar um pouquinho, em casa, isolado, sozinho, não. Não dá para ir para muitos lugares, né, mas eu vou tirar um tempinho, então os irmãos vão ficar um tempinho sem me ver, mas não se preocupe, eu volto rápido, vocês não vão se livrar de mim tão cedo, fiquem tranquilos, inclusive semana que vem devo ministrar a última aula de escola dominical antes das minhas férias. Mas eu quero te convidar, nessa noite, para que nós possamos meditar nesta última carta, e que nessa carta, talvez os irmãos já estejam percebendo, né, lembrando que essa carta é Laodiceia, e ao lembrarmos de Laodiceia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é chapuletado. Na chibata do Senhor Jesus, o Senhor vai nos bater nesta noite, o Senhor vai puxar nossa orelha, mas eu quero acalmar o seu coração, porque não é isso que o Senhor faz nessa carta, embora as aparências possam te demonstrar isso. Então abra comigo lá e com os Reves, no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, e nós vamos ler nesta noite, dos versos 14 até o versículo 22. Apocalipse, capítulo 3, verso 14 a 22. Diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico, não fique evidente e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar? Ó Deus querido, diante de nós está lida a sua palavra. E agora, ó Deus, nós pedimos que o Senhor derrame sobre o nosso coração a sua graça, para que nós possamos entendê-la. E não só entendê-la, mas que nós possamos, ao compreender a sua palavra, praticá-la. Não para a glória nossa, mas para a glória sua. O desejo do nosso coração é te servir, é viver intensamente para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome. Por isso, fala com o nosso coração. Derrama de graça sobre nós. Desperta o nosso coração para que ele seja apaixonado pelo Senhor, pela intimidade contigo, pela sua palavra, pela vida de igreja, pela luta contra o pecado. Derrama de graça sobre nós. Nós carecemos do Senhor nessa noite. Aliás, nós carecemos do Senhor em todo o tempo. Mas de maneira especial, fala conosco nessa noite. Estamos e somos desejosos de ouvir o seu conselho, a sua voz, a sua repreensão, mas também palavras de justiça, de amor, de conforto. Desejamos nessa noite, Deus, e desfrutarmos das batidas do seu coração. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem derramado de nós, nas nossas vidas até aqui. Mas continua nessa noite, através da sua misericórdia, da sua graça e da sua palavra. Nós dissemos no começo, essa é uma carta que nos aparenta que o Senhor Jesus vai nos dar um puxão de orelha. Que nós seremos brevemente exortados, e talvez exortados de maneira muito agressiva, talvez poderíamos usar essa palavra. Talvez nessa carta, as aparências mostrem que o Senhor Jesus está extremamente desapontado com a igreja de Laodiceia. Não é o que dá a parecer? Quando a gente lê essa carta, vejo que você não é frio nem quente, antes fosse frio e quente, mas como não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Passa a igreja quanto ao seu pedido, ou melhor, quanto ao seu pedido, não, quanto à sua, talvez, arrogância de dizer, olha, eu sou rico, eu sou abastado, eu tenho muito ouro, muito dinheiro, eu tenho muita fama, muito poder, o meu templo é um lugar suntuoso, os meus pastores, o anjo da igreja, ele não se veste de terno, ele usa colarinho clerical, com retalhos de ouro e prata, e pedras preciosas, o púlpito, ele não é, alguma coisa do tipo, os bancos são poltronas reclinadas. O Senhor ainda exorta essa igreja, nas aparências, dizendo, vocês dizem tudo isso, vocês dizem que são ricos, mas vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Ao olhar mais desatento, vai parecer de fato que o Senhor está dando um grande puxão de orelha nessa igreja, mas se nós olharmos com mais atenção, nós vamos perceber algumas coisas interessantes nesse texto. É bem verdade, eu quero deixar isso bem claro, é bem verdade, que muita gente vai usar esse texto, talvez de maneira errônea, para desabonar de maneira muito grave, ou alguma coisa mais luxuosa, vamos dizer assim, alguma coisa com mais conforto, com mais requinte, com mais beleza. Por outro lado, alguns outros vão olhar para esse texto e vão criticar exatamente isso, falar, olha, a verdade é que nós não podemos ter isso, não podemos ter um templo suntuoso, não podemos ter um templo grande, a igreja inclusive tem que se reunir e sentar na grama embaixo de uma árvore. Essa é a igreja verdadeira. E também não é isso que o texto nos diz. Além disso, quando nós falamos de fervor espiritual, ser quente, ser frio, nós também vamos encontrar algumas explicações. E muitas vezes essas explicações são errôneas, dizendo que, não, ou sobem pelas paredes e andam pelo teto, e os anjos sobem e descem e andam em zigue-zague, e os arcanjos aparecem, os serafins voam, as pessoas são curadas e acontecem milagres extraordinários. Olhando para aquela frieza espiritual, dizendo que nós somos isso. Somos os frios, porque nós não batemos palma, porque nós não, não sei, nós não temos orquestra, nós não gritamos mais. Talvez alguns até digam que na igreja presbiteriana nem tem milagres. Quando foi a última vez que você viu um milagre? Quando você viu a última vez uma pessoa caindo no chão, um anjo passando aqui na frente, os demônios se manifestando com a leitura da palavra, com as orações. Então, algumas pessoas dizem que quando isso não acontece, existe frieza espiritual. E eu estou falando isso na introdução, para que nós possamos olhar para essa carta como uma mensagem também sim de confronto, mas também de consolo e despertamento para o nosso coração. Eu quero te chamar para pensar um pouquinho sobre a cidade de Laodiceia. Essa era uma cidade, o ouro corria solto nessa cidade, ações, bolsa de valores, criptomoedas da época, as criptomoedas eram os camelos, ou, enfim, sei lá, muitas coisas de riqueza. vale dizer também que essa cidade era a maior fonte têxtil daquela época. Ali se tinha as roupas mais caras, as roupas, as maiores grifes eram ali, né, Gucci, Louis Vuitton, mas as roupas da moda eram naquele lugar. Se você queria uma roupa da moda, Laodiceia era o lugar. Mas também essa era uma cidade referência no tratamento oftalmológico. Veja que o próprio texto nos diz isso, tome colírio, porque essa era uma referência muito clara para aquela cidade. Aquela cidade tinha uma clínica oftalmológica, se é que se pode chamar assim, do mais alto nível. E se buscavam tratamentos daquela época em Laodiceia. Por isso Laodiceia era uma cidade rica, muito abastada. Há inclusive relatos históricos que dizem que houve um grande terremoto numa certa época e as cidades em volta de Laodiceia precisaram se reerguer e tudo mais e nessa tentativa eles tiveram que fazer empréstimos e grandes coisas e pedir dinheiro do governo de Roma e de outros lugares, arrecadar mais impostos e tudo mais. mas Laodiceia dizem os historiadores se reconstruiu sóbrico ou qualquer coisa do tipo porque ela era uma cidade extremamente rica. Um outro lugar de onde tinham grandes fontes termais e dessas fontes termais saiu a água quentinha ali e ela se dirigia então a Laodiceia e em Laodiceia quando a água chega, sai quente de um lugar evidentemente ela vai passando pelos lugares e ela vai ficando morna para aquela cidade quando o Senhor Jesus então disse vocês não são frios nem quentes mas são mornos porque aquela água não dava para beber porque ela já tinha sido usada porque ela tinha um gosto ruim e porque de fato ela era morna se você já tomou água morna para ver se era realmente para ter a certeza de dizer para você que é ruim e é realmente ruim. o Senhor Jesus está nos alertando irmãos para algo que nós vivenciamos hoje em dia apatia espiritual hoje nós olhamos para tudo que nos cerca e o que nós vemos de nós mesmos muitas vezes é uma tudo certo eu estou bem eu tenho meus bens eu tenho a minha igreja Deus então eu não me importo se o mundo acabar em ruínas eu não ligo se os perdidos irem para o inferno eu não ligo se está tudo certo é uma igreja perdão é uma igreja não é uma vida em soça sem brilho sem alegria uma vida realmente pobre uma vida sem visão sem alcance de visão sem perspectiva da graça de Deus da sua glória ainda que nós nos vissemos sem brilho sem alegria sem perspectiva é isso que o Senhor está nos alertando nessa noite antes vocês fossem frios antes fossem quintes quando o Senhor receia-los eu podia derramar sobre vocês o meu espírito eu podia encantá-los com a minha palavra eu podia despertá-los para uma vida devocional eu podia despertá-los para a vida de igreja eu podia despertá-los para a pregação do evangelho eu não quero nada com vocês estou a ponto de vomitar-te mas quem dera vocês tivessem isso vocês fossem fervorosos na sua vida espiritual na sua vida devocional na leitura da palavra na luta contra o pecado quem dera vocês fossem fiéis na pregação do evangelho no cuidado uns com os outros na alegria de vivenciar a igreja quem dera vocês fossem quentes suficiente sempre pode ter um pouco mais de fervor espiritual a nossa fé pode crescer sempre um pouquinho mais coração quando a gente percebe que nós estamos numa apatia espiritual ou caminhando para uma mornidão ou então frios espiritualmente temos alguns diagnósticos para nós primeiro se a nossa vida devocional com Deus a nossa intimidade com Deus está se prejudicando você não ora mais você já não se alegra em gastar tempo com Deus em conversar com o Senhor você já não se alegra nos momentos de oração de devocional no seu quarto você deixa isso de lado se você está perdendo ou já perdeu o prazer na sua vida está perdendo ou eu né está perdendo estamos perdendo a devoção pela palavra de Deus a paixão a alegria de nos debruçarmos na palavra e nos alegrarmos a cada letra que lemos a cada conselho a cada exortação a cada coisa que o Senhor Jesus nos diz ali na sua palavra nós já não nos animamos mais não nos alegramos o tempo de leitura da palavra deixou de ser prazeroso para ser algo chato isso também é um dos sintomas terceiro sintoma é se a nossa luta contra o pecado deixou de ser uma luta onde nós estamos vencendo para uma luta onde nós só somos derrotados se nós já não temos mais prazer em lutar contra o pecado se a gente já nem liga mais se de repente o inferno está aí se de repente nós vamos perdendo intimidade com Deus eu já não ligo mais o que importa é pecar o meu pecado de estimação é melhor esse é um sinal temos um outro sinal é se a paixão pela vida da igreja por vir à igreja por trabalhar pelo serviço por estar junto com os irmãos se perdeu e aí você vem para a igreja e você vê que os bancos eles já não são tão confortáveis assim você vê que o banco de repente já não tem o tecido que você gosta a igreja já não está tão bonita o ar condicionado está muito frio muito quente ou não está ligado ou está desligado ou sei lá o púlpito já não me alegra mais a pregação já não me alegra mais eu já não gosto do pastor eu olho para os irmãos e falo ai sério eu tenho que conviver com essa pessoa não é nem irmão mas é pessoa já o pão da ceia já não está tão gostoso como era antes o suco podia ser de melhor qualidade o louvor já não estava tão bom assim de repente eu comecei a ver desafinação onde não tinha onde eu não ouvia começo a perceber a minha falta de alegria olhar para as coisas da igreja esse é o quarto sinal e o quinto é quando nós nos percebemos não mais apaixonados pela pregação do evangelho quando olhar para o perdido é tão natural quanto olhar para mim mesmo eu já não me importo mais com o perdido se ele vai para o inferno se ele vai para o céu se eu tenho que pregar não tenho que pregar se a vida secular vamos dizer assim eu não gosto dessa palavra mas só para exemplificar se a vida circular é melhor do que a vida da igreja do que a pregação do evangelho se o perdido estar com o perdido me alegra mais porque eu também me perco com ele do que trazê-lo para a luz do que exortá-lo do que falar sobre o pecado se isso já não me anima mais esse é o quinto sintoma de apatia espiritual ou de fraqueza na fé e o oposto de tudo isso é estarmos quentes não é cair pelo poder de Deus ou do diabo seja lá o que for não é falar em línguas não é os dons do espírito ainda que eu acredite neles não é se a gente prega com mais intensidade ou com menos intensidade não é se eu oro alto ou baixo não é se eu oro por 10 horas ou por 10 minutos ou 10 segundos né tomara que não seja 10 segundos não é uma igreja lotada não é o melhor louvor do mundo mais acertado não é uma igreja rica não é um púlpito de ouro nada disso firmeza na fé é intimidade com Deus intimidade com a palavra luta contra o pecado vida de igreja e apaixonados por pregar o evangelho essa é a primeira parte segunda eu já falei um pouquinho é aquilo que essa igreja diz sobre ela veja que o diagnóstico do Senhor Jesus para essa igreja é um diagnóstico diferente das outras porque nas outras ele está dizendo o seguinte olha eu vi as tuas obras e nas tuas obras até vai bem assim né mas vocês estão lutando contra a imoralidade sexual vocês estão lutando contra falsos profetas dentro da igreja né falsos mestres falsos ensinos heresias vocês perderam o primeiro amor perseguição mas para essa igreja não tem nada disso não era uma igreja imoral não era uma igreja caída perdida não era uma igreja que não trabalhava mas era uma igreja apática se eu pudesse dizer uma palavra mais difícil eu diria é uma igreja assim se ela existe ou não existe tanto faz como tanto fez se ela ficar ali tá bom se não ficar ali tá bom também sabe aquele negócio que não faz diferença nenhuma é isso que o senhor Jesus está dizendo mas aquela igreja era rica abastada poderosa suntuosa mas diante de Deus nada disso é tão importante ainda que possamos chegar e possamos chegar nesse nível se a gente quiser lutar por isso a gente poderia ter um tempo um tempo um púlpito feito de ouro eu não me importaria nem a ver mas veja que não importa que diferença que diferença faz seria lindo com certeza mas diferença para nossa vida nenhuma faz agora o senhor Jesus chama na segunda parte essa igreja alguns arrependimentos e ele diz o seguinte para essa igreja olha eu puxei a orelha de vocês porque vocês estão mornos e porque vocês acham que são muito bons que a riqueza é um privilégio é algo que destaca vocês mas o que eu quero dizer para vocês é que vocês é tudo aquilo que está dizendo ali né são infelizes porque uma vida em soça uma vida morna não tem felicidade mas vocês também são pobres ainda que são ricos o púlpito é de ouro mas o coração de vocês é pobre a alma de vocês é pobre a pregação de vocês é pobre o amor de vocês é pobre é isso que o senhor Jesus está dizendo mas ainda ele está dizendo vocês são cegos porque vocês estão vislumbrando as riquezas desse mundo mas não as minhas e ele diz vocês estão nus desprotegidos vocês não estão com as vestes lavadas no sangue do cordeiro vocês não estão com as vestes mais alvas do que a neve e aí o senhor Jesus então passa a chamar essa igreja a buscar as coisas do senhor Jesus e ele diz primeiro busquem de mim comprem de mim a palavra comprar ali a gente pode traduzir como buscar busque de mim persigam isso corram atrás disso valorizem essas coisas primeiro ouro que vem do senhor veja aquela igreja era rica e se a igreja não fosse rica a cidade era rica aquela igreja ela estava cheia de bancários de funcionários públicos gente endinheirada advogados médicos daquela época acionistas investidores lobistas seja lá um monte de outras coisas se puder chamar chamar empreendedores era uma igreja rica mas o senhor Jesus olha para ela e diz o tesouro que vocês precisam adquirir não é um púlpito de ouro não é uma igreja suntuosa não são as grandes riquezas que a cidade ou o trabalho de vocês pode conseguir mas adquiram de mim persigam de mim os tesouros dos céus e um paralelo a isso é o texto que nós vamos encontrar quando o senhor Jesus diz juntem tesouros dos céus ou nos céus porque esses tesouros não são corroídos eles não sujam eles não estragam eles não perecem eles não quebram o ouro suja perde valor a prata pode estar no nosso dedo pode estar em volta de nós mas ela suja ela tem que ser vendida precisa passar de mãos em mãos a riqueza não é nada que dure para sempre mas a riqueza do céu os tesouros que somente o senhor Jesus pode nos dar ou que nós podemos encontrar somente na intimidade com Deus é esses que nós devemos buscar e esses tesouros não se conquistam com trabalho ainda que a gente trabalhe muito esses tesouros não se conquistam com as ações da bolsa de valores com a boa aposentadoria com uma vida de fama de alegrias mas esses tesouros são conquistados no dia a dia da oração da intimidade com Deus na entrega do meu coração na luta contra o pecado na leitura da palavra na meditação no aprendizado dela no fortalecer da fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra busquem tesouros dos céus os nossos tesouros mais preciosos são aqueles que o Senhor Jesus nos dá na nossa intimidade com Ele todo o resto ainda que seja muito bom fica aqui mas a intimidade com Deus os tesouros que eu alcanço do Senhor Jesus e que Ele me dá estes são para toda a eternidade busquemos esses tesouros irmãos segundo o Senhor Jesus vai conclamar essa igreja a buscar roupas roupas brancas agora não se engane aquela cidade como eu te disse ela era o lugar da moda se você precisasse de boas roupas era lá que você ia comprar mas o Senhor Jesus olha para isso e diz não é essa roupa que vocês tem que buscar mas as roupas que vocês tem que buscar é da simplicidade do Evangelho cinjam-se com a simplicidade do Evangelho se cubra com a simplicidade do Evangelho se cubra com a santidade é isso que nós devemos buscar tesouros dos céus e santidade lutar contra o nosso pecado queridos nos debruçarmos em uma vida santa e quando eu digo isso muitas vezes nós olhamos para o nosso Deus como um Deus carrasco um Deus que olha para nós e tudo que ele tem a nos oferecer é o puxão de orelha é a bronca é a exortação nada disso porque mesmo que Deus nos exorte mesmo que nós sejamos confrontados com o nosso pecado o Senhor Jesus faz e nós lemos isso nessa noite faz resplandecer lá na frente quando a lição é aprendida nós olhamos então puxa Senhor como foi precioso desfrutar do seu amor ainda que no começo pareça repreensão toda a repreensão que nós recebemos que vem de Deus ou que Deus usa alguém ou mesmo a sua palavra para nos repreender não é repreensão é o derramar do amor de Deus na minha e na sua vida o problema não é a exortação de Deus o problema é como os nossos olhos veem a exortação e como nós no nosso dia a dia nas séries que assistimos nos filmes que vemos nos livros que lemos nas músicas que ouvimos nas palavras que recebemos nas frases e mensagens das redes sociais onde quer que a gente olhe o que nós vamos olhar é um mundo que não aceita repreensão é um mundo que quer que tudo seja feito segundo a sua vontade e se a sua vontade não é ouvida não é valorizada então nada está bom nós percebemos isso no mundo não é verdade? se hoje você chega para alguém e fala que tal coisa é pecado você talvez seja até taxado como um criminoso nem como retrógrado como puritano ou qualquer coisa assim mas como um criminoso o mundo quer criminalizar a exortação porque a exortação nos coloca num lugar de humildade nós só podemos Reb Tiago desfrutar de humildade quando nós somos exortados quando nós sabemos que temos falhas que temos erros e a partir dos nossos erros na tentativa de corrigi-los e não sozinhos mas sim na presença e no poder do evangelho na presença do Senhor Jesus e no poder do evangelho é aí que eu percebo o quanto eu posso receber de tesouros na minha intimidade com Deus é aí que eu percebo os reais tesouros muita gente eu sei que o Reb Lucas conhece eu sei que o Reb Tiago conhece eu sei que você também conhece muita gente muitos filhos podem olhar para os seus pais pais talvez muito ricos muito abastados e eles dizem olha o meu pai me deu tudo o que eu queria mas ele não me deu o que eu precisava ele em casa você já ouviu isso Reb? eu também eu sei que você também porque as vezes a gente passa a vida inteira correndo atrás de tanta coisa e as vezes nós não nos damos conta que os tesouros preciosos estão dispostos a nossa frente imagine você agora aí diante de você tem um baú de tesouros ele está aberto você pode pegar você pode se jogar dentro desse baú se você quiser mas nós olhamos para o baú que Deus colocou aberto na nossa frente de graça nós viramos as costas e perseguimos o ouro desse mundo a fama o poder a glória os elogios e tantas outras coisas por fim o Senhor Jesus então vai trazer essa perspectiva do colírio comprem de mim um colírio que possa ungir os olhos de vocês eu penso que quando o Senhor fala isso Ele está nos dizendo sobre ter visão sobre perceber e olhar para aquilo que está além de nós além desse mundo além das coisas que nós percebemos aqui mas ungir os nossos olhos com o colírio que vem de Deus com a visão de Cristo Jesus é olhar para o céu e conseguir vislumbrar o céu agora vislumbrar as glórias terrenas agora olhar para os sofrimentos desse mundo e saber que eles são passageiros que eles são finitos que eles são findáveis que eles são pequenos comparados com aquilo que nós vivenciaremos lá mas o lá não é lá longe é pertinho é logo ali logo ali atrás da porta do quarto com o joelho dobrado é logo ali ao abrirmos a palavra de Deus é logo ali quando nos reunimos com os irmãos para adorarmos o Senhor e prestarmos culto é logo ali quando eu disponho meu coração a pregar o evangelho é logo ali o Senhor termina essa carta dizendo o seguinte eu estou dizendo todas essas coisas para você porque eu me importo porque eu te amo porque eu sou desejoso de que você ouça todas essas coisas e olhe para mim como eu disse nós olhamos para um Deus muitas vezes que é carrasco que só diz não que só nos bate que só puxa a orelha que só é um Deus de justiça é um Deus de punição se você já vivenciou isso se algum dia isso passou pelo seu coração o convite que eu tenho para você nessa noite é que você abra a mão de pensar isso de Deus porque Deus é amor e quando Deus nos exorta ainda que ele puxa a nossa orelha mesmo o seu puxão de orelha não é um puxão para nos causar dor para causar mágoa ao nosso coração mas é para nos alertar é para nos trazer de volta para a realidade é para olharmos para a realidade dele é para olharmos para o além e não para aquilo que nós queremos fazer agora é para olharmos nos olhos do Senhor Jesus e encontrarmos nele a sabedoria que precisamos para evitar mais sofrimentos nessa vida quando o Senhor Jesus puxa a nossa orelha ele não está puxando porque ele te odeia porque ele está brigando com você mas ele está puxando a nossa orelha como se nós tivéssemos de costas para ele ele puxa a nossa orelha olha para mim olha para os meus olhos porque nos meus olhos você vai encontrar complacência amor ajuda para lutar contra o pecado nos meus olhos você vai encontrar alguém disposto a te abraçar a te cuidar a te zelar a te confortar a te consolar o Senhor Jesus nunca puxa a nossa orelha para nos causar dor mas é para olharmos para ele para voltarmos para o lugar certo e o Senhor só faz isso para aqueles que ele ama sabe aquelas pessoas que vivem a vida do jeito que elas querem e não ligam para Deus para sua palavra não ligam para nada só para elas mesmas sabe o que eu percebo às vezes eu percebo na vida delas que o Senhor não as ama duro isso né difícil de engolir mas quando ele puxa nossa orelha ele está fazendo isso porque ele se importa será que o Senhor está puxando a sua orelha hoje será que o Senhor tem puxado a sua orelha tem te puxado para perto se sim eu quero que você entenda e desfrute e se deleite em saber que o Senhor se importa com você e que ele te ama e por fim o Senhor Jesus vai dizer o seguinte aquele que abrir a porta aquele que ouvir a minha voz este irá desfrutar de mim este irá ser consolado confortado abraçado terá a sua cabeça acariciada ainda que eu der uma certa bronquinha de vez em quando para voltar para o lugar certo e aí ele nos convida algo precioso quando ele diz assim no finalzinho ali aqueles que vencerem aqueles que derem ouvidos para mim depois de todas essas cartas depois de tudo que nós ouvimos aqueles que derem ouvidos que se importarem com o que eu digo que se arrependerem que voltarem para mim que olharem para mim estes vão sentar comigo no trono sabe o que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso? é que ele vai caminhar conosco nessa terra e quando nós não tivermos forças para caminhar sozinhos o Senhor Jesus vai nos pegar no colo e vai nos levar até que as forças das nossas pernas voltem mas sabe o que ele está dizendo além? que quando nós chegarmos na glória nós não vamos mais precisar caminhar mas nós vamos nos assentar no colo dele e nós vamos desfrutar de uma intimidade que não tem preço de uma intimidade que somente nele nós podemos desfrutar sentar no trono junto com o Senhor Jesus é sabermos que na glória quando nós vencermos quando tudo isso passar nós vamos nos assentar com ele e ele vai gastar tempo da eternidade conosco comigo e com você quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a igreja presbiteriana do Tarumã como ele disse para sete igrejas nós vimos muitas lições até aqui nós vimos muita coisa até aqui o Senhor Jesus puxou a nossa orelha o Senhor Jesus nos confortou nos consolou nos desafiou mas agora que as cartas terminaram agora que essa série acabou é o momento de você de fato refletir como tem sido a sua vida de igreja como você tem encarado as coisas de Deus os puxões de orelha os abraços os tesouros sua intimidade com Deus a vida de igreja a pregação do evangelho a luta contra os falsos mestres as heresias a luta contra o pecado o arrependimento todas as cartas nos chamaram ao arrependimento e todas as cartas a quem se arrepender o Senhor Jesus fez promessas ele fez para aquelas sete igrejas e nessa noite em todas como todas foram antes ele faz também para nós eu quero orar com você para que o Senhor consolide aquilo que ele falou até agora ao nosso coração que você seja confrontado se precisa que você se arrependa se precisa que você se sinta acolhido nos braços do Senhor em todo o tempo precisando ou não porque quando olhamos para as perspectivas dessa vida ou melhor quanto mais nós olhamos para as perspectivas dessa vida mais nós entendemos que o melhor lugar é nos braços do Pai amém Pai Celestial nós te bendizemos nessa noite nós nos rendemos ao Senhor nós abrimos o nosso coração Deus para que o Senhor fale conosco nós abrimos o nosso coração para que o Senhor transforme as nossas vidas para que o Senhor nos refaça a sua imagem e semelhança nós abrimos o nosso coração para que o Senhor tire um pouquinho de nós para que a cada cada dia mais o nosso coração seja preenchido pelo Senhor e para que a nossa vida as nossas atitudes os nossos pensamentos deixem de ser nossos para que se tornem seus ou até melhor para que se tornem os seus nós dispomos o nosso coração Deus para que o Senhor traga até nós os arrependimentos que nós precisamos ter nós dispomos o nosso coração para receber de Ti o nosso pedido de desculpas o nosso pedido de perdão nós dispomos o nosso coração para sermos consolados pelo Senhor nós precisamos disso a cada dia que passo a Deus nós nos defrontamos com lutas dificuldades diversas perdas luto tristeza lágrimas mas também a cada dia nós vamos olhando para o Senhor e olhamos o Senhor com a perspectiva de que o Senhor tem nos direcionado pela estrada pelo caminho estreito até que chegue o dia em que passaremos pela porta até que chegue o dia em que o véu desse mundo se feche as nossas costas e então nós desfrutaremos do Senhor e o Senhor vai se achegar a nós com o abraço apertado o Senhor vai chegar para nós com o lenço que seca todas as lágrimas dessa vez permanentemente para sempre mas não só as lágrimas o Senhor vai tirar de nós todo o ódio todo o rancor toda a tristeza toda a angústia todas as derrotas amargas muitas vezes e vai trocar isso por uma vida de intimidade com Deus por toda a eternidade por estarmos assentados com o Senhor no trono e tendo participação podendo ouvir e aprender do Senhor por toda a eternidade talvez diante dos nossos sofrimentos às vezes a Deus nós olhamos para a vida da glória e nós não percebemos os tesouros que teremos ou talvez nós não conseguimos valorizá-lo por favor Deus tem misericórdia de nós que as lutas desse mundo que o nosso pecado nunca se sobreponha aos tesouros que o Senhor já nos deu aos tesouros que o Senhor conquistou na cruz do Calvário num alto preço tem misericórdia do nosso coração tem misericórdia de nós continua falando ao nosso coração continua direcionando a nossa vida para o lugar certo continua nos resgatando do caminho largo que leva a perdição e nos trazendo para o caminho estreito ó Deus se as nossas pernas fraquejarem se as nossas forças se acabarem nos carrega nos carrega no colo até que as nossas forças voltem e nós continuamos a caminhada segura na nossa mão e conduz o nosso coração porque sozinhos nós não conseguimos caminhar sozinhos como diz a tua palavra nada podemos fazer mas nós não estamos sozinhos Deus nós caminhamos com o Senhor nós a cada dia dependemos de ti nós colocamos em ti toda a nossa esperança derrama de graça sobre as nossas vidas nós precisamos e somos totalmente carentes do Senhor e que possamos ó Deus querido caminhar nessa vida fervorosos esperançosos quentes ardentes de intimidade com o Senhor esse é o desejo do nosso coração pedimos isso em nome de Jesus amém